Oi pessoal, Thiago Leonardo novamente. Bem, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem saber o que está acontecendo no canal dos seus inscritos. Ou seja, aquelas pessoas que se inscreveram no seu canal ou aquelas pessoas que você se inscreveu no canal delas, o que elas estão postando, o que elas estão colocando de novo no YouTube. Bem, existem duas formas de fazer isso. A primeira, quando você entrar no seu canal aqui, na sua página inicial, você clica aqui em YouTube. Você precisa estar logado, tá? E então, já vai aparecer para você uma lista de vídeos recomendados e também dos uploads recentes, tá? dos seus inscritos e das suas inscrições. Igual, por exemplo, aqui, o Everton Luiz, a qual eu me inscrevi no canal dele. Ele lançou recentemente, há três semanas atrás, um vídeo chamado Get Semana e Tutorial Everton Luiz. Também, o AulaLive.net, que eu sigo também para poder estudar, lançou um vídeo há um dia atrás. Ok? Essa é a primeira forma. Se eu não quiser ir por aqui, eu também tenho outro atalho. Eu clico aqui, em cima do nome do meu canal. E vai aparecer a opção aqui, inscrições. Clique em inscrições. E irá aparecer todos os vídeos recentes dos meus, das minhas inscrições e dos meus inscritos. E eles vão sendo carregados, né? Aos poucos. Mas vai aparecendo todos. Vai vir muito vídeo. Então, aí você vai saber o que está rolando aí. Quando você estiver cansado, você vai pensar, ah, eu quero ver uma coisa diferente e tal. Então, procura saber o que seus inscritos estão postando. É isso aí, pessoal. Foi um vídeo tranquilo, rápido, fácil. Um abração. Tiago Leonardo. Se inscreva no meu canal. E eu fui ir.